Essa flor só fica aberta um dia Tá da altura de um dedo indinho Linda, flor branca Gente, olha a minha flor Dez horas da noite agora Uma hora atrás ela estava bem mais fechada Já abriu um pouquinho mais Olha, finalmente meu cacho está dando flor Olha que coisinha fofa Abriu ontem à noite, derro de casa Essa flor Linda Olha, Eliane Olha, meu cacto finalmente deu uma florzinha nova Olha só que linda Eu não sei por que a primeira flor A primeira flor era bem maior do que essa Eu coloquei ontem à tarde Eu coloquei ela dentro de casa Porque ia chover E choveu a noite inteira Se eu tivesse deixado ela na chuva Ia estragar Ela está com um palmo de altura Um palmo de altura Essa flor Da base aqui A base dela E ela está cheia de filhotes Tem três filhotes Olha que gracinha Como ficaria linda com quatro ou cinco desse Todo florido Ficava lindo Essa é a primeira vez que ele está dando flor aqui em casa Quando eu comprei ele, ele já tinha uma flor Por isso eu comprei esse cacto Eu não gosto de cacto não Porque eu estou sempre me espetando com os espinhos dele Mas a flor é tão linda que eu não resisti Olha que lindeza Sonhei a noite toda com essa flor E eu acho que aqui vai dar outra flor também Olha As flores saem nos espinhos Olha, começa a ser feita uma bolinha de algodão Aí aqui na base Ela vai ficando um carocinho E vai inchando E aí vai crescendo Vai crescendo Olha Vai crescendo Levou uma semana Para chegar Para ela A flor abrir Para ela crescer Até esse ponto Uma semana E aqui está os filhotes Tem um Um Dois Tem outro aqui embaixo Três Antes de eu colocar ela dentro de casa Dentro de casa para passar o inverno Eu vou Colocar ela num Num vaso maior Para dar espaço para os filhotes crescerem Linda 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 Linda